O que? Eu sou o Vlad Oliver. Nesse vídeo a gente vai ver a EES Light, que são luzes com desenhos, por causa de seus filamentos e deflexões. É uma luzinha de abajur, confere aí. Bem, nós vamos falar um pouquinho agora sobre EES Light, ok? Que diabo é isso aí? É uma luz, na verdade, vejam. O CG Arena tem um excelente material sobre EES Light, que é Illuminating Engineering Society, que é uma organização aí responsável por catalogar o tipo de dispersão que uma luz pode fazer, ok? Pra gente aqui, o que interessa é o seguinte, ele é muito fácil de aplicar no V-Ray, a gente pode vir aqui, quer ver? Create. Nas minhas luzes, eu tenho a luz V-Ray aqui, posso pegar um V-Ray EES, que é essa luz aqui. E pronto, uma vez colocada a luz, veja, vou movê-la aqui. Uma vez colocada essa luzinha aqui, ela vai me permitir que eu procure, veja, entre os muitos, vou dar um Alt W, entre os muitos arquivos possíveis, algum que tenha um desenho. Veja, vou dar um Delete nessa aqui, porque é a mesma coisa, era apenas pra vocês saberem. Veja, há vários tipos de desenho que você pode escolher, que tem a ver com o desenho da dispersão da luz, ok? Esses arquivos existem, ou podem ser adquiridos, e muita gente vai reclamar pelo seguinte, ó, e quem não tem V-Ray? Quem não tem V-Ray? Vamos tentar mudar o nosso esqueminha aqui, apagando minha luz. Indo no Render, Render Setup, mandando esse Render aqui pra Skyline. O que eu faço agora? Eu não tenho nada, ok? Eu preciso escolher uma nova luz, eu vou escolher uma Free Light. Vejam. Quero que ele crie exposure, e tá aqui a minha luzinha. Esta minha luz também permite que, ao escolher aqui, um tipo de luz, não aqui, acho que aqui, não, aqui, eu posso vir em Photometric Web, e abrir esse Distribution Photometric Web aqui, e aqui temos, vejam, ele já me escolheu, e eu posso ir pra algum das minhas coleções aqui, ok? E escolher alguma. Levou mais tempo escolhendo do que efetivamente exibindo. Ele me mostra um pequeno gráfico aqui, com o tipo de luz, ok? Este é um tipo de luz que te permite, portanto, que você dê aquele aspecto de abajur, veja, vou deletar aqui, aquele aspecto de abajur, na sua salinha, ok? E é a Light. É a forma com que a luz se distribui, numa superfície, num ambiente, para que você a utilize, você precisa, efetivamente, que ela receba, esse tipo de atributo, e, por aqui, você pode fazer a escolha do tipo de luz que você está usando, ok? Mais fácil que isso, só com requeijão. Nos vemos no próximo vídeo. O Ministério do Treinamento adverte? Isto é um treinamento. Seu uso pode provocar filamentos e deflexões. Vai procurar sua turma. Um filho gratuito de tecnologia? Eu abraço a causa. Abraço você também. E aí